Bom dia, amada igreja e amigos que porventura estejam assistindo, um domingo ricamente abençoado na presença do Senhor. Esta aqui é a revista que estamos estudando, Apocalipse, e hoje vamos estudar a carta em Tiatira, a igreja em Tiatira, dando sequência a nossa EBD, a lição de número 5 da revista. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito grato te somos, ó Pai, por termos sermos escolhidos pelo Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, porque podemos servi-los, Senhor. Obrigado porque podemos chamá-lo de Pai, Senhor, o Pai zeloso, amoroso, cuidadoso, misericordioso, Senhor, que nos olha, Senhor, como obra-prima Tua, Senhor. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, porque mesmo em qualquer situação, em qualquer adversidade, temos em quem confiar, temos o Senhor, ó Pai, para confiar. Pai amado, agora que o Teu Espírito Santo, Senhor, me auxilie, me dê capacidade, Senhor, de fazer o meu melhor, de passar a Tua palavra, Senhor, aos ouvidos de quem esteja nesse momento, Senhor, e que, quiçá, pessoas possam aceitá-lo, Senhor, como o único e suficiente Salvador, que a Tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, pela escolha de aceitar e crer no único que é poderoso para fazer todas as coisas. É o único que é digno de honra, glória e louvor. Para a honra e glória do Teu nome, é que Te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Vamos pegar as nossas Bíblias, vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versos de 19, de 18 até o 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as Tuas obras, o Teu amor, a Tua fé, o Teu serviço, a Tua perseverança e as Tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra Ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstero de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente, conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, e eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro, as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira era uma cidade de trabalhadores, com muitas associações de mercadores envolvidos com a fabricação de tecidos, tintura, cerâmica, artesanato. Tiatira, ficava no caminho entre Pérgamo e Sardes. Era uma cidade basicamente secular, e não tinha qualquer manifestação especial relacionada a alguma religião. Politicamente, Tiatira não tinha nenhum destaque, sendo a menos importante das sete igrejas. Lídia, a primeira mulher a ser convertida no ministério de Paulo, ainda lá em Éfeso, era comerciante em Tiatira. Está registrado em Atos 16, 14. Cristo se apresenta à igreja de Tiatira como o Filho de Deus. Esta é uma expressão muito comum em outros livros, principalmente nos livros de João. Ela é uma declaração da divindade de Cristo, revelando a sua autoridade. Também temos isso em Hebreus 3, 6. Também ele se apresenta como pés semelhantes ao bromo zipolido. Talvez numa cidade onde tinha muitos artesãos, essa era uma maneira muito clara para chamar a atenção de todos para o poder de Cristo. Isto revela todo o poder de esmagar o inimigo debaixo dos seus pés. Jesus é aquele que efetua todo julgamento de Deus contra o pecado. Ele é um juiz incontestável. Na igreja de Tiatira, Jesus elencou suas qualidades. Era uma igreja que praticava o amor. Era uma igreja que estava solícita. Sempre que tinha alguém necessitando, ela estava lá solícita a ajudar, a acolher, a abraçar, a praticar tudo aquilo que eram os ensinamentos de Cristo. Era uma igreja que tinha fé. Fé na pessoa e na obra de Cristo. E sabemos que Deus se agrada da fé genuína. Tiatira era uma igreja envolvida no serviço. Isso demonstra a dedicação e o amor que tinham pelo Senhor. Era uma igreja paciente e resistente constante. Era uma igreja muito ativa na obra local. Mas o perigo que ameaçava essa igreja não vinha de fora, mas de dentro da igreja. E aí, Jesus não tinha só elogios para essa igreja. Como lemos no verso 20, ele diz assim, Tenho contra si, contra ti, o tolerares. Mas tolerar o quê? Se era uma igreja tão amorosa, com fé, serviço. Sim, na igreja de Tiatira tinha uma mulher que estava ensinando que a imoralidade não representava um assunto grave para os crentes. Seu nome era Jezabel. Não se sabe ao certo se era mesmo esse nome, o seu, ou se Jesus fazia alusão àquela mulher ímpia, aquela raiz ímpia lá em Israel, nos dias do profeta Elias, para simbolizar que o pecado que ela estava promovendo. Jezabel, descrita no livro de 1ª Reis, capítulo 19 e 21, era a esposa do rei Acabe. E o nome dela chegou a ser sinônimo de prostituição e bruxaria naquela época que ela vivia lá em Israel. E a Jezabel de Tiatira agia de forma semelhante, seduzindo os cristãos à prática da idolatria e da prostituição. Aí nós podemos ver, então, nas palavras de Jesus, duas condenações. Primeiro, imoralidade sexual. De maneira literal, prostituição. Ou conotação espiritual, infidelidade a Deus, que é uma idolatria. A outra condenação é carne sacrificada a ídolos. Nos templos pagãos, a oferta de carne aos ídolos era frequente. A carne não consumida era vendida aos comerciantes no mercado do templo. E comer a carne que havia sido sacrificada aos ídolos não era uma transgressão em si, mas poderia ofender a consciência dos irmãos em Cristo, que eram mais fracos e poderiam se sentir incomodados. Paulo se ocupou desse assunto muito bem e disse que o ídolo não é nada em si para os cristãos, mas para os não-crentes era um sacrifício a demônio. Podem conferir isso em 1 Coríntios 8, 4 e 10, 18. E Jezabel não estava disposta a arrepender-se. Arrepender-se significa mudar de pensamento e afastar-se do pecado. Mas boa parte da igreja de Tiatira permaneceu fiel a Cristo e não tolerou a doutrina de Jezabel, como nós lemos lá no capítulo 2, no verso 24. Mas todo pecado traz consequências. Mas em sua misericórdia, Deus deu tempo suficiente para que a igreja se arrependesse, para que Jezabel se arrependesse. Mas os que estavam na prática do pecado ignoraram essa exortação. Mas o Deus que é justiça, aquele que tem os olhos como chama de fogo, tem pés semelhantes ao bronze polido, como podemos ler nos versos 22 e 23, tem a resposta final. Ele disse, Eis que a próstero na cama, não na cama da prostituição, que ela já estava, mas na cama do sofrimento. Matarei seus filhos, isto é, seus filhos seriam aqueles que seguiriam, que seguiram, que seguiam os seus ensinos e praticavam as suas obras. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Mas, deixou uma promessa. O que ele prometeu? Ao vencedor, aquele que guardar as obras de Cristo até o fim e continuarem a agradar a Deus, ele dará autoridade sobre as sanções. Jesus dá aos seus servos fiéis o privilégio de participar do vitorioso reino cujo rei é ele próprio. É ele mesmo. E disse ainda mais, Dar-lhe-ei a estrela da manhã, aquela que aparece um pouco antes do amanhecer, quando a noite é mais fria e escura, quando o mundo tiver atingido o seu ponto mais sombrio, Cristo irromperá em cena para expor o mal através da luz da sua verdade e distribuirá a prometida recompensa. Jesus é a estrela da manhã. Isso é uma belíssima promessa da glória celeste. Jesus, que anda no meio da sua igreja, vê tudo e faz distinção entre seus servos e os servos de Satanás. Para os seus servos, está garantido o privilégio de reinar em poder e glória. Quem tem ouvidos, ouçam o que diz o Espírito das igrejas. Amém? Vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor.